Esse vídeo é um oferecimento Loja Red Jogos E aí rapaziada que assistiu Aftermath e estamos de volta Eu sou o Fabrício e continuamos nessa saga De conseguir chegar no Platinum no Magic Arena Isso utilizando o deck que você ganha no tutorial E as cartas que eu fui ganhando em draft Ou seja, não tem o deck de meta Então a prada é bem difícil No episódio anterior eu joguei com meus vampiros Venci duas vezes e subi no rank Mas antes de conferir o gameplay de hoje Eu quero agradecer a loja Red Jogos Por estar patrocinando esse conteúdo aqui no canal Que é um conteúdo extra Além dos dois vídeos semanais que a gente tem Sobre os jogos de tabuleiro A gente fala sobre Magic no programa especial Na descrição do vídeo tem um link pra loja da Red Pra você ir lá dar uma olhadinha E meu amigo, tem carta pra cacete Um monte de coisa sobre Magic E vamos embora pro gameplay E vamos ver se eu consegui subir no rank Então rapaziada, vamos lá Vamos continuar aqui a nossa saga Pra ver se eu consigo chegar no Platinum Tô com três quests pra terminar E antes que você me chame de noob Que eu não troquei Toda semana, né Aliás, todo dia Você pode clicar aqui em cima Pra trocar a quest que acabou de chegar Pra ver se sai 750 Só tá saindo 500 Não sei se eles cancelaram de 750 Mas eu tô bem azarado Só vem 500 dinheiros só pra mim Beleza O deck que eu tô usando Ainda é o mesmo aqui Dos vampiros boladões Vou abrir aqui pra vocês Esse deck fica na descrição do vídeo aí Pra quem quiser copiar e passar vergonha Que nem eu tô passando Beleza Mas eu já dei uma garibada aqui Vamos ver se a gente consegue alguma coisa ali Aqui no meu perfil Vocês não tão vendo aí Porque o meu frame fica em cima Mas eu ainda tô aqui no tier 4 Tem muito pau de correr não, galera Vamos lá, vamos tentar Vamos dar um play aqui Torcer pra não vir o deck do meta Porque quando vem o deck do meta, maluco A gente é atropelado fortemente Bem, vamos lá E aí, arrisca Eu consigo fazer Dois turnos aqui E ainda vou primeiro Eu não compro carta Vou fazer uma ligazinha Pra galera Puts Mas enfim Eu vou primeiro Tá, vamos lá Mantém Opa, vem lendizinha em cima Lendizinha Lendizinha no topo Vambora Mana vai, garotão Vamos ver qual é Ele Ups Ele Ups Pela primeira mana que o cara baixa A gente já tem mais ou menos noção Do que ele vai vir Se ele baixa uma lend Aí já vira Já bota um bicho na mesa A gente já vai ter mais ou menos ideia Do que é Mas eu tô aqui, ó Com o Call of the Fist Que é pra trazer um monte de vampirinho Ó, o maluco não responde Não faz nada Será que ele caiu? A conexão tem estado muito boa No Magic Arena Muita gente caindo Volta e meia rola comigo aí Vamos torcer pra não rolar aí na live Mas ó, já entrou aqui E não vejo nenhuma Aqui ó, voltou Ele voltou agora Quando acende aqui Que a cara volta Mana, ability Vai pegar uma na live Vai botar aí Uma planta Beleza Vamos lá Então ó Pântano Lixo boladão Que ganha mais ou mais um Quando eu ganho vida Então bora Eita Caraca Vim mais lente Pelo menos Essas vizinhas já estão paradas Pra hoje Cara, eu vou bater Eu vou bater Vou bater Se ele trocar aí Um por um No próximo turno Eu baixo os três aqui Tá maneiro Vamo lá Aqui é meu irmão Aqui é isso Deu mole e bateu Vambora Deita os dois logo Isso aí Vai Vamo lá Eita Não falta Além de pôr Lutando E pelo menos Nemo no green Oda Que pareça Vai botar Outra floresta Vai acelerar O turno do cara Tá bom Fazer o que Eita Já volto Para cada criatura Que controla TARARAM Cambie target Of ability Eu oponente Contro Ability Eu acho Que pode ser De feitiço Pode ser Então Vamos fazer o seguinte Aqui Vou botar Isso aqui E vão passar Vão passar Deixa eu ver O que ele vai fazer Tá Vou fazer antes Pra atirar Antes que ela entre Jogo Se não O cara Já vai Comprar Uma carta Ali Vamo lá Eita Porra Ah Vai botar O bagulhinho Chato Pra cacete Eu vou sem Vamo lá Vamo lá O bichinho Voa O bichinho Voa É bom Né Mas esse bichinho Que voa Aqui é mais maneiro Ainda Vamo lá Botar isso Descer isso Vampirão Tira 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 Que ela destrói Que ela destrói E aqui Destrói O que o cara Tá usando Pra atacar Mas vamo lá Vamo descer uma manazinha Aqui Vamo fazer o que Aqui Bem Eu vou Vamo bater Vamo bater Vamo bater Vamo bater Vamo Atex Vamo lá Bate Beleza Vou fazer isso Aqui É Vai ter uma Vai ganhar Mais um com uma paradinha Ali Vai pegar Uma outra Lange Vai pegar Uma floresta Vai botar Tepede Tenso Tenso Caralho É um monte de bichinho Vai lá Vamo bate aí Vamo bater No blocks Life Show Porra Não precisava De land Agora Garotão Você não me ajuda Vamo lá Vamo lá Atex Tá Cinco Minha E vamo botar Uns três vampirinhos Na mesa Vai Vou baixar tudo Não Pra um aluno Ficar bolado Isso aí Vai vir que nem Ignorante Ele tá atacando com todo mundo Ele tá atacando com todo mundo. Ele tá batendo oito. Cara, vai! Vai! Se ele não tiver... É porque todo mundo ganhou vigilância. Aí ele me quebrou. Calma, vamos devagar aqui. Hum, já sei o que eu vou fazer. Vou pegar isso aqui e vai entrar. Cadê agora? Tem que pegar aquele vampiro lá. Tem um vampiro aqui. Que me dá... Que eu ganho... Eu dou um de dano. Se bem que o ideal agora... É pegar o comandante, né? Agora esse aqui, ó. De live pra cada vampiro que eu atacar. Se bem que se eu pegar aqui, Todo mundo ganha... Esse aqui, ó. Pega esse aqui, ó. Pega esse aqui, ó. Dona. Next. Não vou atacar ninguém. Vou segurar ele. Que a gente vai ficar ignorante no próximo, vai. A gente vai ficar... Ele tem que me matar agora. Cara, eu tenho que tentar segurar esse maluco de todas as maneiras possíveis. Ele vai bater com uma só? Eita maluco, Aitumi quebra, literalmente. Se eu tomar mais um... Ah, não estava trampa ou não né? Só segurei. Carga de querer. Só ganhar até o final do turno. Se eu for com os dois de cima eu vou com 9. Ele tem 4 embaixo, eu tenho 4 embaixo. Ele segura tudo e me quebra. Então cara, a gente vai só com os maluco de cima. Vai só com os maluco de cima. Next. A gente vai só com os maluco de cima. Vamos lá. Se ele vier com trampa ou babua. Se não... Aí ele vai dar um flashzinho, vai pegar uma... Então vai parar ele. Beleza? Para aí, pode parar. Não tem problema. Aqui tem trampa ou não? Não tem trampa. Vamos parar aqui. Beijo garotão. Um abraço. Aprende aí meu irmão. Pá, sobe. Vambora, vambora. É assim cara. Quando não cai deck do meta. A gente consegue fazer uma graça. Ó. Boosterzinho. Vamos abrir o boosterzinho aqui. Para ver qual é. Isso aqui é da semanal. Se você ganhar 15 partidas para cada 5 você ganha um booster. Opa. Maneiro, maneiro. Isso aqui é maneiro. Essa mulherzinha aqui é maneiro. Opa. Isso aqui é uma wild card de mítica. Que é bem difícil de conseguir. Consegui. Aqui eu tenho agora 3 wild card de mítico. Isso é bom. Bem, vamos lá. Vamos jogar mais uma aí. Vamos continuar com o vampirão bolado. Onde tem o vampiro bolado rumo ao Platinum? Será? Eu acho meio complicado. Ó. O avatar é pegando fogo. Se for um monorreio. Porra, mas né. Minhas mãozinhas também não estão colaborando. Mas se bem que é o Pan. Pô, esse aqui é muito bom. Eu vou manter. Eu vou manter essa parada. Ele vai primeiro. Então eu compro. Vamos lá. Vou manter. Vou torcer para já vir mais uma lente. Hello. Hello, brother. Muita gente me perguntando também por que eu jogo em inglês. Eu jogo em inglês. Para ficar fácil de pegar as cartinhas lá. Para ficar fácil de montar os decks, né. Opa. Aí fortalece a firma. Fortalece muito a firma. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Quero bater papo não, maluco. Quero jogar. Não que eu não goste de bater papo, né, maluco. Quase. Essa porra que eu tô vendo. A gente não vai ter um filho. Não vai ter um filho. Não vai ter um filho. Ele tá botando coisa no... Vai botar coisa no grave. Ele vai vir com os bichos bolados para cima de mim. Mas enfim. Vamo lá. Pá. Fum flim. Fum flim. Fum flim. Fum flim. Pá. Pá. Três barra três. Segue o baile. Vamo lá garotão. Tu é preto e verde aí. Vai querer bater uns bichos bolados aí. Pode passar meu querido. Tu acha que eu vou cair na tua mudidinha? Tu bloqueia aí. Tu bota um bagulho que dá mais três, mais três. Os cacete a quatro aí, meu irmão. Babou pra mim. Bem. Eu não consigo fazer nada nesse turno. Então vamos descer essa land aqui. Se bem que ela já entra em pé, né. Vou ter baixado ela no último turno. Mas enfim. Deixa aqui. Next. Next. Cara que eu acho que eu vou dar esse bagulho aqui de ganhar vida. Que eu tiro a criatura dele. E já bato o baile. Vamo lá. Esse aqui ó. Eu tô com parada de remover criatura pra caramba aqui ó. Vou dar uma pimpada que ele já ganha mais um ali ó. Pá. Pra jogar as cartas pra fora. Fica quatro. Pau a tex. Vai Neck. Pau. Gordoso. Segue o baile. Isso aí. Baixa o bicho. Isso aí. Baixa o bicho. Isso aqui. Puta que porra. Isso é uma... Porra. Ele aproveitou e sacrificou a dele também né. Ele foi malandro na situação. Vou botar. Vou botar. Vou botar essa aqui. Que aí na próxima eu já baixo o bicho. Eita. Deu uma travada aqui ó. Meu PC. Vai segurar algumas coisinhas né. Mas às vezes não vai mudar. Pá. E aí. Vou botar bicho. Cara. Vou fazer o seguinte ó. Vou botar essa galera aqui ó. Porque se ele baixar para o bicho. Deu uma hora de sacrificar de novo ali. Meu irmão. E vou botar isso aqui na galera. Vamo lá. Próximo turno eu baixo o vampiro. Sovereign. Sovereign. Isso aqui ó. Pá. Sovereign. Opa. Fio de retorno target permanente. Cara. Ele vai retornar alguma parada maneira aí. Provavelmente algum bichão gigante aí. Mas aí maluco. Deixa ele botar os bichão gigante todo que ele quiser. Que aí vem essa ref aqui ó. Pá. Passa o cerol na mesa toda. Vou bater aqui. Vou bater. Não tem problema nenhum. Bate. Bate. Hum. Porra. E pediu em. Caraca. Pediu em. A gente só botar isso aqui ó. Porra. Agora eu vou pensar. Eu tiro aquela parada do cara. Bato três. Eu acho que eu vou fazer isso. Não é. Bota porra de pressão nenhuma não. Porra. A pressão do caralho. Vamo lá. Vamo tirar esse barulho dele. Vamo tirar esse barulho dele. Ó. Ataques. Três ataques. Deixa ele baixar aí. O que ele quiser baixar de parada sinistra. Porque aqui eu limpo a mesa toda. E eu ganho vida igual ao número de criaturas que eu tinha. E eu vou te ajudar a pegar aqui. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá uma luchada ali ó. Eu não vou tá com o bagulho de um. Esse cara voa. Esse cara não voa. Mas eu acho que tá valendo a pena comprar três cartas aí. Pra dar um. Um pan. Um tchanana na mão hein. Eu acho que tá valendo pegar três cartas aqui. Vamo botar esse maluco. Vamo comprar três cartas. Ganho vida aí. Comprar três cartas. Acelerar a parada. Bem o que vê é bom. Vamo bater. Vamo bater. Vamo bater. Vamo bater. Vamo bater. Vamo bater. Vai Lec. Vamo retorno dele. Eu quero que ele retorne todo mundo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse maluco fazer a mesa dos sonhos dele. Deixa esse maluco fazer a mesa dos sonhos dele. Vou botar essa barra aqui. Porque tem uns bichos muito bons na mão. Vamos deixar ele fazer a mesa. Vamos deixar ele fazer a mesa, vamos lá. Deixa ele fazer a mesa aí. No attacks. Vamos ver se ele baixar mais umas 5 paradas sinistras aí. Porque aí maluco, eu vou chegar na ignorância, eu tenho 3, 6, 7 manas. Eu consigo baixar 2 vampiros aí boladão junto. Com 9 manas ainda bota o bagulho de entrar pra esse maluco que já entrar frenético. Vamos lá. Vai lá queridão, bota a bicha na mesa aí. Isso aí, bota a bicha na mesa aí. Enche. 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 Vou passar o cerol. Coloque aí. Coloque aí. Coloque aí. Isso aí. Isso aqui é só. Beleza. Cara, olha que parada maneira. Eu vou conseguir fazer 3, 6, 7, 8, 9. Consigo ter 9 lentes. Que aí eu consigo limpar a mesa do maluco. E já preparar uma mão foda. Vamos lá. Deixa isso aqui. Se ele não estiver percebendo que é uma cilada maluco. Se ele vier moleque. Vamos lá. Se ele descer com parada de espancar geral eu vou quebrar caramba. Eu estou com 28. Vamos lá. Isso aí. Isso aí meu querido. Isso aí. Só vem meu querido. Só vem. Isso. Vai bater a 9. Beleza. Cara, eu acho que tu garotinho hein. Por que? Irmão, tu garotinho. Vai. Se prepara aí garotão. Vai entrar isso. Eu tenho quantos sobrando? Eu tenho 3 manas sobrando. Esse aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá olhar pra lá. Não acho que vou ser garotinho, mas vamos lá. Agora meu irmão, é botar o máximo de praga na mesa pra causar dano no maluco assim como se não houvesse amanhã Eu tenho 4, 8, 9 lentes com essa aqui 10 Com essa aqui 10, beleza Esse maluco voa, esse maluco aqui é muito bom Mas então eu vou botar isso aqui, pra eu ganhar 1 de vida O oponente perdeu 1 de vida Beleza, quem caiu vai pra lá vai pra cara, beleza Agora isso aqui é maneiro porque eu posso ganhar 1 de live pra cada criatura que eu controlo E isso vai dar dano no cara pra cacete Eu vou botar essa parada aqui E já vou fazer isso aqui, ganhar 1 de vida Se bem que eles ganham mais 2, mais 2 Não, 1 de vida pra cada criatura que eu tenho Beleza Aí Vou bater com esse aqui Eu tenho que agora matar ele o mais rápido possível Isso aí, vai bater lá Já vai bater lá Também Bloquear ou não, tanto faz Ó Mata ele aí, mata ele porque você vai bater lá Só que com isso Aqui Aqui 3, ele vai 4 Ele vai 4 Vai passar 1 jejum Não 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 Pelo lado pra cima Ah pá Vai Pelo lado pra baixo Ó Mais Next take a net cara vou pegar vou fazer o seguinte vou pegar aqui um vampirinho de dois aqui mesmo que ele já entra já ganhou vida e já vai perder ali um abraço o atex a passar um o meu pai não foi hoje eu tô ficando emocionado que sempre quando eu tô jogando gravando eu tô tirando onda mas vamos ver se continuar a saga aí vamos lá tenso essa foi tensa deu para brincar